As coisas do passado deveriam ficar no passado, certo? Bem, nem sempre em todos os casos. Algumas das coisas mais estranhas enterradas no passado surgiram de volta no presente. De uma pista de pouso abandonada a uma igreja de galinhas, aqui são algumas das coisas mais estranhas que encontramos no passado. Amazing! Woohoo! 10. Igreja de Galinha Se você entrar nas selvas de Java Central, você tropeçará neste edifício que é tão assustador quanto bonito. A estrutura parece uma galinha empoleirada em uma colina. O design único do prédio gerou vários debates e teorias, cada um tentando resolver o mistério de por que alguém construiria uma galinha gigante no meio da selva. Conhecida como Gereja Ayan ou Igreja da Galinha, essa estrutura foi inaugurada no início dos anos 90. De acordo com seu criador, Daniel Alamjah, ele recebeu uma visão de Deus em 1988 para construir um centro de adoração aberto a todas as religiões. Na sua inauguração, o edifício serviu ao seu propósito, tal como Alamjah imaginou e até mesmo serviu como um centro de reabilitação. No entanto, os custos de construção e manutenção aumentaram alguns anos depois e o prédio foi abandonado. O local passou alguns anos em ruínas, mas recentemente voltou a ser um centro turístico, onde as pessoas podem visitar para conferir os murais e incríveis vistas da floresta circundante. 9. Casas Domi Olhando este vídeo, é fácil presumir que você está assistindo a um filme futurístico de ficção científica. Essas casas de aparência estranha são uma das estruturas mais bizarras da Flórida. Por razões óbvias, por um lado, elas se parecem com cúpulas que são colocadas no oceano. Várias lendas surgiram em torno das origens do aglomerado de cúpulas em ruínas. Elas já foram chamadas de tudo, de casas secretas militares a centros de espionagem alienígena, mas as origens das bolhas de concreto agora vazias eram menos sinistras. As estruturas são obra de um magnata do petróleo aposentado chamado Bob Lee. Ele construiu as estruturas em 1981 para servir como uma casa de férias futurística para ele e sua família. No entanto, por mais futurísticas que fossem as estruturas, elas não eram páreo para o clima rigoroso da Flórida. Depois de apenas algumas semanas, as casas em cúpula foram inundadas e tornaram-se inabitáveis. Atualmente, não há planos para renovar os edifícios e até agora as equipes de filmagem só os usaram para vídeos e acrobacias. Ainda assim, é uma explosão assustadora do passado. Além disso, se você já se perguntou onde Luke Skywalker ficaria se morasse na Flórida, agora você já sabe. 8. Base Submarina Balaclava Não há nada para ver aqui, galera. Circulando. Ah, isso aí? É apenas uma base de submarinos soviéticos abandonada construída durante a Guerra Fria. Sim, esta estrutura que você vê aqui fica nas profundezas da Baía de Balaclava, na Crimeia, que serviu como uma das estruturas militares mais secretas da história. A área em si costumava ser um dos lugares mais protegidos do mundo. Hoje, iates brancos e pequenos barcos alinham-se na superfície. Porém, 30 anos atrás, a Baía de Balaclava era uma zona militar restrita, cheia de alguns dos muitos submarinos armados da Marinha Soviética. A União Soviética construiu a base durante a Guerra Fria para sobreviver a qualquer ataque nuclear dos Estados Unidos e contra-atacar, se necessário. A estrutura, considerada impenetrável por qualquer força do mundo, era coberta por 60 metros de concreto e preenchida com vários túneis que abrigavam várias armas de destruição. Também serviu ao seu propósito por um tempo, mas como a Guerra Fria nunca se transformou em uma batalha nuclear, a base foi completamente fechada em 1993. Agora, ela serve como um museu para mostrar a história da União Soviética. 7. Prisão de Rumo Uma prisão já é horrível de se estar, não tenha dúvida. Mas uma prisão subaquática está num nível totalmente diferente. De todos os locais subaquáticos abandonados que você pode encontrar em vários lugares ao redor do mundo, este, na Estônia, deve ser o mais assustador. Se você dissesse aos ex-prisioneiros que foram forçados a trabalhar na pedreira nessa prisão soviética, que este lugar um dia se tornaria um ponto de mergulho internacional, eles provavelmente ririam da sua cara. A prisão era um dos lugares mais temidos durante o auge da União Soviética. Foi construída na década de 1940, na ponta de uma pedreira de calcário, que os presidiários extraíam dia e noite. Finalmente, depois que a Estônia conquistou a independência da União Soviética em 1991, a maioria dos presos foi libertada. Enquanto o governo transferia outros, forçando o abandono da prisão. Logo, sem presos para trabalhar e autoridades para manter, a água tomou conta da prisão. Agora, o local é uma praia popular e um famoso local de mergulho para aventureiros. 6. Os Fortes do Mar de Mão Céu Observe essas estruturas. Como elas se parecem? Um monte de casas marinhas estranhas, certo? Agora, olhe mais de perto. E um pouco mais. Pois bem, o que você vê? Viu como cada uma dessas estruturas é montada com armas pesadas? Pois é. Esses edifícios não possuem estruturas regulares. Os edifícios são chamados coletivamente de Fortes Mão Céu. Em sua época, eram o escudo entre as forças militares rivais. Embora pareçam adereços de filme, essas torres gigantes de metal no estuário do Tâmisa protegeram a Inglaterra dos ataques aéreos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Elas operaram como bases armadas, desde 1942, para interceptar e conter ataques marítimos e aéreos. Depois da guerra, os fortes foram desativados e deixados ociosos por alguns anos, até serem escolhidos por estações de rádio privadas para serem torres de transmissão. 5. Igreja Metodista da Cidade Este edifício abandonado pode parecer uma casa segura gótica atualmente, mas apenas alguns segundos atrás, estava no topo da lista de lugares a serem visitados por muitas pessoas. Por quê? Bem, por muitas razões. Por um lado, é o local de nascimento de Michael Jackson, uma das maiores estrelas da música, dos anos 1970 aos anos 90. É também uma das igrejas mais caras de todos os tempos. Custou uma soma colossal de 1 milhão de dólares, cerca de 800 mil euros, cerca de 8 milhões de dólares ou 7 milhões de euros convertidos na taxa de hoje. Isso parece um exagero agora, mas em 1926 parecia uma boa ideia. A igreja estava centralizada no coração de Gary, uma cidade local que se tornou um destino ótimo para as pessoas que buscavam fortuna na indústria do aço. A United States Steel Corporation doou todo o dinheiro da construção e a cidade fez um bom uso disso. A enorme maravilha de nove andares é completa, com arquitetura gótica, vitrais e pilares de pedra. Porém, com a diminuição da indústria do aço, a população diminuiu. Finalmente, em 1975, a igreja foi completamente fechada. Hoje, tornou-se um cenário para a indústria do cinema. Você pode reconhecer o prédio de filmes como A Hora do Pesadelo e Transformers. 4. Farol de Aniva, Rússia No número 4, temos um lugar que fica bem no meio de um dos lugares mais remotos do mundo. O farol de Aniva fica em um pedaço de rocha na costa sul de Saklaim, uma pequena ilha a leste da Rússia. Construída pelos japoneses em 1939, o local tem sido objeto de vários conflitos internacionais ao longo dos anos. A ilha foi descoberta e inacessível até 1800, quando o Japão e a Rússia a descobriram e quiseram anexá-la. Com cada país interessado em colonizá-la e nenhum deles desistindo da ideia, gerou-se uma série de conflitos e atividades militares, até que ambos concordaram em dividir a ilha. Os japoneses construíram essa estrutura na rochosa Saklaim, para sinalizar a entrada de porta-tropas e navios mercantes. Mesmo assim, depois de compartilhar a ilha por 50 anos, os soviéticos finalmente assumiram o controle total durante a Segunda Guerra Mundial e forçaram os japoneses a evacuar. O farol funcionou por algum tempo, até que a União Soviética perdeu o poder e o local teve que ser abandonado novamente. 3. Musée de Orsay, Paris, França Este próximo edifício passou por várias fases, antes de se tornar o que é hoje. Um palácio real, quartel de cavalaria e vítima de incêndio criminoso durante a Guerra Civil. Este pedaço de solo parisiense já viu de tudo. Foi comissionado como estação ferroviária no início de 1900 e tinha excelente reputação, antes que a moderna tecnologia ferroviária o tornasse obsoleto. Em seguida, tornou-se um centro de correio, onde os pacotes eram enviados para soldados e vários prisioneiros de guerra. Mas, novamente, tornou-se inútil após a guerra. Por fim, ele foi salvo da destruição e, desde então, foi convertido em uma das galerias de arte mais extravagantes da França. Reaberto em 1986, o enorme edifício agora abriga o Musée de Orsay e abriga obras de arte de artistas renomados. 2. Haus des Mies, Viena, Áustria Essa estrutura não parece muito exótica, não é? Mas espere até ouvir a história por trás dela. Quando o exército alemão comissionou a Haus des Mies em 1940, foi resposta aos vários ataques aéreos que varreram Berlim. As forças inimigas passaram pela maioria das fortalezas alemãs e o exército precisava de algo para combatê-las e proteger Berlim e outras cidades aliadas de ataques futuros. Eles se conformaram com este projeto, um abrigo para armas antiaéreas. As estranhas estruturas foram erguidas em várias cidades, muitas das quais foram demolidas após a guerra. No entanto, essa que mostramos neste vídeo encontrou uma nova vida. A estrutura de concreto armado percorreu um longo caminho desde sua origem nebulosa para se tornar um Haus des Mies, um enorme aquário em Viena. Em vez de procurar aviões de combate e disparar para o céu, a enorme estrutura agora abriga vários peixes coloridos, tartarugas e cobras. Isso que é uma reforma radical. 1. Campo de aviação abandonado A imagem notável que você vê aqui pode não parecer grande coisa. Afinal, está tudo coberto por musgo e plantas, dando a aparência de uma velha relíquia da Idade das Trevas. No entanto, o que você está vendo é um dos campos de aviação mais sofisticados que o mundo moderno já conheceu. Atualmente, o local está longe de seus dias de glória, mas no seu auge foi um dos principais campos de aviação da União Soviética. Construído inicialmente pelos japoneses para o exército imperial no início do século XX, o campo de aviação consiste em uma pista de concreto de 4.000 pés, ou 1.200 metros, pistas de taxeamento de cascalho e 20 estacionamentos de aeronaves equipados. Em 1966, foi expandido para incluir uma pista de decolagem de 8.000 pés, ou 2.500 metros, e vários abrigos reforçados para aeronaves. Ele também abrigou o Regimento de Aviação de Caça nº 528. Portanto, segundo os padrões, estava no auge da capacidade militar. No entanto, no início dos anos 90, a União Soviética foi dissolvida e o campo de aviação foi abandonado. A maioria das aeronaves foi movida para outros locais, mas dois MIGs 23 foram deixados em hangares, onde permanecem até hoje. Você acha que podemos resgatar este campo de aviação abandonado de volta aos seus dias de glória? Vamos ouvir sua opinião na sessão de comentários.